A cerimônia de hoje marca o início do processo de licitação para o novo terminal de passageiros do aeroporto regional de Pato Branco. Com a presença de lideranças políticas e empresariais, o prefeito Robson Cantu assinou o termo que autoriza o início do processo de licitação. Hoje nós estamos marcando um grande passo para a grande história da transformação do Sudoeste. Porque quando você consegue trazer um verdadeiro aeroporto, onde nós tenhamos condições de trazer os aviões que nós precisamos e mostrarmos que nós podemos colocar o nosso empresário, o nosso pato branquense, o nosso sudoestino em poucas horas em qualquer lugar do mundo. O processo dará seguimento às obras para adequações na infraestrutura da pista do aeroporto, para receber aeronaves maiores e também na construção do novo terminal de passageiros. As mudanças têm o objetivo de elevar o nível de segurança operacional na pista e oportunizar pousos e decolagens de aeronaves maiores. Serão mais de 6 mil metros quadrados, dando mais conforto aos passageiros, a recepção de novas aeronaves, novas companhias aéreas e consolidando nosso aeroporto regional, mais do que nunca, essa ligação para grandes centros nacionais e internacionais. A faixa de pista será ampliada de 75 metros para 140 metros por meio de desapropriações já realizadas. O conjunto de intervenções para adequar o aeroporto exigirão mais de 100 milhões de reais em investimentos. Nós ganhamos 30 milhões do governo do estado, 37 milhões, mas essa obra aqui com a desapropriação e o aumento da pista, ela custará acima de 100 milhões. A empresária Fabiola Fressato Renque, do setor de saúde em Pato Branco, destacou que a conexão do aeroporto de Pato Branco com São Paulo e com o resto do mundo, será um salto gigantesco para o avanço da economia regional. A gente tem muitas conexões na área de saúde, mesmo para vir profissionais de fora que vêm auxiliar em grandes cirurgias, isso já acontece há um bom tempo e a dificuldade sempre é tudo longe, em um aeroporto de Chapecó, para vir para cá, hoje não, hoje isso vai facilitar e vai trazer um grande avanço na qualidade e no atendimento da saúde para nós. As obras devem começar assim que possível, preferencialmente ainda neste ano, se não houver recursos ou questionamentos das empresas no certame licitatório.